Fala galera, o que que fala é o Poxy, vamos lá continuar com nossa série de Destiny 2, a gente pegou o nível 11 galera, então vamos pro planeta Ion né, que era onde a gente queria ir, já fazia mais ou menos dois episódios né, a gente tava farmando level pra poder ir lá, porque o limite era no mínimo, era nível 11. Aqui, deixa eu ver, deixa eu dar uma lida aqui, quase perdido, eu recomendo, deixe que perdi sua luz, agora tem tido muitos perdidos, é a gente tem que resgatar ela galera, vamos ver então o que que vai rolar. Bem, esse é o dia já que eu voltei da BlizzCon, tá, então eu já dei uma lida nos comentários pra ver o que que eu poderia melhorar na gameplay. Bom, vamos ver aqui primeiro. Só isso né, só isso. Vai rolar, guys. Vamos nós. Todos os lugares em que eu já estive desde que eu renasci, é pra cá que eu retorno. O último lugar que o viajante tocou. Eu vim atrás de respostas, mas estou aqui de mãos vazias. Ikora, o Zavala tá formando uma resistência, e ele acredita que... Pra que serve uma resistência se só a gente iria sobreviver? Eu acredito que essa criatura Gal sabe que o viajante abençoou este lugar. Acredito que ele enviou a legião para encontrar algo que eles nunca poderiam compreender. E eu acredito que eles continuarão profanando tudo que é sagrado pra nós. Salve este lugar, guardião. Não desperdice esta segunda chance. É galera. Tá em nossas mãos né. Tá em nossas mãos né. Bem, vamos lá então. Como eu tinha falado, eu já reparei que as vezes eu esqueço o baú na... No... Em algumas quests que a gente faz. Ahn... Em relação ao meu inventário, eu tenho que vender algumas coisas né. Porque tá cheio já. Desfazer esses itens brancos e etc. Desmontar. Vamos desmontar porque senão... Ele vai pro nosso box lá né, na cidade. Tem que ir lá buscar então. Esses itens brancos aqui a gente não vai mais ficar utilizando. Então pra não ocupar espaço de outros, vamos tirá-los né. Assim a gente não fica perdendo os itens que a gente pega. Perdendo não né, a gente não precisa voltar pra pegar. Ahn... Como eu tinha reparado aqui, algumas armas tem fell off né. Dão... Dão bem reduzido de... A distância. Então tem que prestar atenção nisso também. Pra trocar de equipamento quando necessário. Tá bom, deu uma liberada aqui. Depois eu faço isso fora do jogo. Vamos ver então... Ahn... O que a gente tem que fazer. Tá, tem que partir pra... Pra aquela ali já né. Missãozinha ali em branco. Estamos com nossa... Glamurosa... Pistolona. Barra revolver. Barra... Tudo aqui. Caraca véi. Olha aquilo mano. Olha pro céu. O que é aquilo Ikora? Energia. A energia do viajante. O que eles fizeram? Isso é minha culpa. Eu podia ter perdido isso. Ikora. De jeito nenhum. Não sem a sua luz. Eu sou mais do que apenas minha luz. Eu podia ter tentado. Devia ter tentado. Mas... Depois de todos esses anos morrendo. Renascendo. Morrendo de novo. O viajante me deixou com uma vida restando. E eu tenho medo de perdê-la. Nossa, ela tá mal na bad, mano. Isso pode acontecer de qualquer forma. O Gawal tem uma arma que pode explodir nosso sol. O que? Por que eles destruiriam o que ele batalhou tão duro pra conquistar? Entre naquela base. Devem haver respostas lá. Galera, eu acho que a gente tá perto de descobrir coisas muito boas em relação à história. Porque... Logo logo eu acho que a gente vai ter que bater de frente com esse todo poderoso aí, mano. O Gawal, na real. Uma tropa dele. Invadiu o nosso... Eita. Mano, vou jogar de pistolão mesmo, velho. De revólver. Eu sei que tem outro nome isso aqui, mas eu chamo de revólver mesmo. Oh my God. Ô, louco, velho. Que que é isso, cara? Caraca, voando, hein, guys? Ok, agora aqui a gente tem que rushar, né, mano? Temos pouquíssimas balas. Caraca, é muito bom jogar com essa arma, cara. Tem que dar a volta aqui, velho. A substância azul tá escorrendo das rachaduras no chão. Essa é a energia bruta do viajante. Só isso? Só isso? Só isso? Só isso que vocês têm pra mim hoje? Meus bandos de frango. Temos chegando, guys. Continue procurando. Não é típico dos cabais investirem tanto em uma base só pra abandoná-la. Vai, vai, vai tirar a vida nossa? Não. A gente chegou em uma broca enorme. Uma broca? Eles estão minando a energia do viajante? Não, não é luz. Ela não pode dar a dádiva do viajante. Nem pra mim, nem para o Gal. Ou será que sim? E aí, mano? Tem que ir pra lá agora, ok. Achei que tinha que fazer alguma coisa ali. E... O que você vê? Sim, há fissuras dimensionais. Algum tipo de magia. Caraca, tá distorcendo o tempo aqui, o espaço, velho. Meu Deus, o que é isso? Caraca, dá pra destruir isso aqui mesmo, velho? Sério? Aqui não, mas aquelas bolinhas dá. Tem que economizar a munição, né? O que é isso? Ai, meu Deus do céu. O que é isso, cara? Meu Deus, que bagulho louco. Tô ouvindo coisa daqui. Eita, porra. Mano... Quase fui pra vala, hein, guys? Caraca, não vai parar, velho. Vivi em bicho aqui não, mano. Esse portal tá trazendo eles, velho. Eu vou... Eu descobri também, a galera me ajudou aí. Quando eu mato com essas armas, a probabilidade de cair munição pra ela é maior. Então, vou jogar com ela. Vou pegar esses dropzinhos. O que eram aquelas coisas? O que tem aqui, será? Os possuídos. Um exército irracional de almas roubadas. Isso, velho. Eles serão sempre atraídos pela energia do viajante. Eles não são mais decaídos ou cabais. Um deus da coméia os transformou com os poderes sombrios que roubou. Ele... Espera. Será que o Gal pretende fazer o mesmo, mas com a luz? Deve ser isso. Meu deus. Gal tá querendo meu corpo nu, né, mano? Eu quero pegar esse cara, velho. Arrebentar ele, velho. Tá na paz, mal de boa. O cara invade lá a minha base, arrebenta meus carinhas tudo, velho. Ai, 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 que que é isso? Ai, ai, caraca. Você tá louco, bicho? Uh, que susto, mano. Tô apretado um mili nele, né? Cadê? Cadê? Ai, 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 ai Nossa Ai, meu Deus do céu Ah, eu sei que tá soltando isso aí então, mano Ai, 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 ai Mano, recupera, velho, o bagulho Shit Por quê? Meu Deus Mano, eu tomei uma Um peteleco dela Minha vida foi pra vala, velho Ok, vamos com calma aqui, guys Eu só preciso destruir ela, velho Aquela que tá criando esses bichos aqui, cara Poderia utilizar minha ult, né, velho A minha super Acho que é o que eu vou fazer É isso Meu Deus, velho Isso aqui é muito roubado, cara Pelo amor de Deus Nerf é isso aqui, joguinho Estar minerando a energia restante do viajante Na esperança de transformar a si mesmo E a legião vermelha em portadores da luz Se ele tiver êxito Ele se tornará imortal Invencível Não, pode não, cara Temos que contar aos avala Vem até aqui Imune What? Que isso, cara Esse bagulho é muito forte, velho Escudinho Entendi, então Todo medroso, né Todo medrosinho Ok, voltei aqui Não tem ninguém vivo Isso é bom Tá, o negócio é a gente ruxar pra cima desse bicho ridículo aí Bom, já foi É só não deixar ele pôr o escudo na frente, mano Acabou? Ah, só isso? Ah, para Como eu morri pra esses bichos? Meu Deus Galera Tem coisas muito ruins acontecendo aqui Eu vou pegar esse aqui Esses bichos são muito fracos Não vale a pena gastar a munição daquele lá Caraca Arma potente Vamos ver o que é esse aqui What? Sério? 117 Fuzil de fusão, mano Que isso, cara? Vou experimentar daqui a pouco Oh, louco Você abaixou, mano Você tá maluco? Tá sinistro isso aqui, galera Bem sinistro, na verdade Na cabeça aqui, né, velho? Não sei por que eu tô fazendo isso Gastando munição à toa Todos os canais Este é um alerta geral Alguém ou alguma coisa Atrair os possuídos até aqui Axermir? É você? Irrelevante Os possuídos estão sugando a energia da lua Minha hipótese é que Ai ou implodirá se ninguém intervir Guardião Não podemos perder este lugar sagrado Faça o que é preciso Detenham os possuídos Ô, louco Eu retiro pra caramba agora Parece que os possuídos Estão conjurando algum tipo de portal Detenham eles Caraca, guys O que é aquilo, velho? Imune Vou morrer Vou morrer porque eu quis matar Essa maldita Ah É esse bicho roubado aí Que me matou Ai, foi burrão agora, hein, guys Meu Deus do céu Ok, ok, ok A gente tem que matar esse negócio, cara Primeiro Parece que os possuídos estão conjurando algum tipo de portal Detenham eles Sem dúvida aqueles vermes irracionais Pretendem invocar cada um dos seus amigos espectrais Para demorar esta lua O que faz, velho? O que? Realmente? Não, pô Ah, dá licença, mano Caramba, velho Oh my god Mano, eu vou ter que fazer um bagulho mais Mais na calma Mais tranquilinho Vamos lá, então, hein Não vou morrer mais, hein, guys Quando eu falo isso, o bagulho fica louco, hein Vamos lá Parece que os possuídos estão conjurando algum tipo de portal Detenham eles Sem dúvida aqueles vermes irracionais Pretendem invocar cada um dos seus amigos espectrais Para demorar esta lua O que? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Morre aí, demônia Ok Caraca, galera Isso aí, fora Só trabalho com cabeça, mano Olha aí, olha aí Caraca, esse bagulho aqui Tem que destruir mais duas feiticeiras, cara Você tá de sacanagem mesmo? Ok Ok, duas Ok Oi, guys, três Vamos fazer aquilo lá Depois a gente vê esses drops aqui, velho Parece que a gente fechou o portão Então por que eu ainda estou vendo sinais anormais de neutrinos? Que isso, cara? Eu tô com medo disso aqui, cara Aguenta aí Aguenta aí A gente vai dar uma olhada A gente com certeza não fechou Tá maluco? Ah, arrumem essa bagunça, seus tonos Meu Deus Meu Deus Claro, eu tô jogando com essa arma aqui Ela é mais difícil, né? Mas eu acho que é porque tem mais graça Agora eu tô com nenhuma munição, então Dei lá, hein Que isso, cara Que isso Meu Deus Meu Deus Não vou pôr uma escudinha aqui, não, velho Ai, por que eu fui falar que eu não vou pôr? Que isso Tá vindo mais bicho aqui, velho Ah, mano Você tá de brincadeira Tá falando sério que eu morri pra esses lixão aí? Não Então por que eu ainda estou vendo sinais anormais de neutrinos? O boss vai ficar Aguenta aí A gente vai dar uma olhada A gente com certeza não fechou O boss vai ficar com a vida cheia? Arrumem essa bagunça, seus tonos Ai, acho que eu pulo errado, hein Fui não Nossa, besguei tudo agora Cadê o bichão? Vai estar com a vida cheia, né? Vai, é Guys Então o bagulho vai ter que ser louco Tô com a minha super, velho Pô, não vi isso, sério Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, velho, o que que é isso, cara? Quem tá me acertando? Acabou a munição, guys Ok, tem munição aqui Ai, 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 ai Caraca Morre Demônio Caraca, mano, consegui E aí? Portal fechado, tudo limpo Mano Não há nada pra mim aqui em Aion Eu só tenho mais uma vida pra dar E eu a darei com prazer Para deter o Gal Partimos agora Não seja tão apressada E Cora Ray, precisamos conversar E você, guardião intrometido Tenho umas coisinhas para lhe dizer Que isso, cara? Que que é isso, cara? Tá um pouco exaltado aí, meu chapa Vou botar isso aqui Não tem mais nada aqui O que tá acontecendo, guys? O jogo vai entrar na CG do nada, velho Vamos ver aqui, depois eu troco o capacete Que eu vi que é melhor O cara me chamou de intrometido, velho Aqueles cabais insolentes e arrogantes O que eles querem agora, hein? É uma boa pergunta Enfim Posso ver aqui agora, meu capacetão? 113 aquele ali, ó Tá vermelhinho, ó 118 118 118 Mas aqui a gente tem esses condutores de fúria Vou ficar Acho que vale a pena Ok, é isso aí Cara, eu curto essa pistola Mas vamos testar isso aqui, vai 118 Submetralhadora Vamos ver, né? Ah, entendi Eu vou ficar com essa secundária Mas a primária eu vou deixar a pistola ainda, mano Não vai fazer tanta diferença Fazer isso, então Bem, guys O que temos pra agora? Aqui Ai, ai O que é isso? Foi o Cade que pediu pra você A Ikora me disse que o comandante fulano Não me importa Tem um plano para atacar o tal de Todo-Poderoso Um plano sem base em dados Porém Há resquícios de uma antiga rede de defesa interplanetária aqui Usaremos ela para avaliar as capacidades do Todo-Poderoso Então Mostraremos ao Zava lá Porque o plano dele está errado Ah, vou adorar tanto isso Enquanto isso Eu me recuso a desperdiçar oportunidades valiosas de pesquisa Portanto Você será meu assistente Vá Já perdi tempo demais conversando Bom, vamos lá É... A Guerra Vermelha não sabe o suficiente sobre a nave almirante da frota da Legião Vermelha O Todo-Poderoso A Sharmir acredita que obtendo acesso à rede das mentes bélicas da Era Dourada Poderíamos obter dados importantes Para aumentar nossas chances de vitória A gente pode escolher então nosso equipamento Cara Caraca Que da hora Vamos ver Pô, eu curto fuzil de pulso, hein, mano? Gostei Mas a pistola é da hora, né, mano? Sei lá Deixa eu ver nossos equipamentos aqui Vai Você pode ir É por isso que eu trabalho sozinho Ai, ai Não sei, guys O que eu faço? Vou pegar o de pulso mesmo, vai A Ikora me disse que o comandante fulano não me importa Tem um plano para atacar o tal de Todo-Poderoso Um plano sem base em dados Porém, há resquícios de uma antiga rede de defesa interplanetária Ok, moço, já ouvi Vamos lá, então Partiu, clã Partiu Fazer uns episódios maiores aqui Porque eu sei que vocês curtem Corre, bicho Corre Imune Sorry, guys Não vou ajudá-los Eu sou tóxico Vamos capturar essa droga Capture Destrua Tanto faz Só tire isso daqui What? Que isso, cara? Deixa eu fazer minha missãozinha de boa, mano Que isso, velho Tô só de passagem, amigão Caraca, velho Você tá maluco? Que susto Vamos lá Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui Ajude Kora a usar o mente bélico Vamos lá, né Localize a câmera Também em ti bélica Vamos localizar Esta bagaça Tamo de munição, cara Pra essa arma aqui Tamo sempre com pouco Bem que esta aqui também tá sem nada, quase Trezentinho Trezentas balas ali Acaba em dois segundos Tem um prédio ali Cara, eu tô bem louco pra chegar naquela batalha Que legal, mano Eu vou acabar com a vida dele Cara, você acha? Ele tem uma voz louca Eu respeito Mas de resto O Zavala planeja atacar o Todo-Poderoso Típica idiotice de titãs Ah, o Gal tem um destruidor de sóis? Não preciso de um plano É só eu ir lá dar uma cabeçada nele Esse cara é meio louco Não é idiotice, Asher É desespero, arrogância O Zavala esqueceu que pode morrer Mas eu tô com ele, amigo Vá até o centro da operação de mineração de energia, guardião Vamos usar uma mente bélica Parte de uma rede de defesa interplanetária Para escanear o Todo-Poderoso Vamos fazer isso aí, então Olha O louco Os bichos não tem cabeça, né? Eu esqueço que é no meio do corpo dele Ô, louco Eu miro na cabeça automático Ô, louco, você recuperou vida? Que vida é essa aí? Caraca, tem pouquíssimas balas essa arma aqui, velho Tá maluco? Que droppogás E guinia de campo 122 Madura de estar restaurativa O foda é que isso aqui tem passiva, né, cara? Isso aqui não tem Ah, aumenta um de poder só, cara Sei lá se vale a pena, viu? Vou ficar com a minha azulzinha aqui Opa, essa aqui eu vou botar É isso aí Vamos aí Localiza a câmera da mente bélica A mesma coisa ainda Tudo tranquilo? Tudo ok? Uou Eu pego, pera Eu pego, pera Vai fora, mano Olha Tá muito abusadinho, meu querido Você tá muito abusadinho Caraca Ai, acabou a munição, velho Eu falei Falei Aqui a gente tem pouquíssima também Vai fora Vai fora E agora A gente vai ter que acabar com aquele bicho ali É assim mesmo, velho Caraca Você tá maluco? Merda, velho Botei munição pra estuda também não Tem que dar uma super aqui mesmo Olha aí, olha aí, olha aí Opa Opa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não, 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 não Não, 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 não Please, 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 please Ai, eu pôo errado, meu Deus Oh, shit Ah, mano A gente vai ter que economizar munição mesmo Sério, isso Really? Really? Ok, então, mano Ó, tem umas muniçãozinha ali, cara Vou pegar Meu Deus Caraca, tem que Eu ficar segurando enquanto eu pulo Não atira Tem que segurar de novo Meu, os caras Mano, os caras não cansam, velho Tá louco, morre não, mano Drop, 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 drop De drop, cara Ai, ferra a minha vida, né, velho Liguei, pronto Tamo aí Opa, é lá Pô, já tava ali, mano Agora o cara manda pra lá Ok Na base Que tamanho desse bagulho, cara Olha que lindo isso, velho Que estavam perfurando diretamente em uma câmara de uma mente bélica Coisas mais estranhas acontecem todos os dias Estou detectando um pico de energia para causar Partículas de neutrino estéreo que entuplicaram Ele quer dizer cuidado com os possuídos Você devia contratar um tradutor, Asher Prefiro esses caras aqui do que os vex, viu, mano Sei lá Tem alguém Só que eles dão mais medo, né Só isso, não tem mais nada Parece que não Muniçãozinha Show Mais 92 balitas Para dar na cabeça desses loucos Ah, sai fora, velho Meu Deus Eu sou muito violento, guys Tenho que lançar esse vídeo depois da meia-noite Porque, né Horários apenas para maiores de 18 anos Ah, então você é o menino imune, então Tem um monte de bala na cabeça Ai, 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 ai Vamos lá, ruxar esse cara aí Nois Não dropou nada, velho Vai ser pobre, mano Ok, vamos para lá Não vou para aquele bagulho ali, não O episódio está intenso Quem ousa fazer isso comigo e me desrespeitar, mano Olha É o Goku E agora, guys Como é que a gente faz agora? Tem um drop ali Drop marotaço E moon Drop não some, não, né Então, você é o menino imune, então Acabou a munição Vou ruxar esses idiotas Ai, 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 ai O que eu peguei aqui Cerco primal, tipo 1 Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Tô louco, mano Esse bagulho é muito forte É nóis Tamo aí, né, mano Tamo aí Pô, aquele bração lá O visual era o mais da hora, hein Tem mais nada de drop aqui, não? Aqui não Super controle da perfuratriz Acho que a perfuratriz tá mexendo Ótimo Volte até o local de escavação E entre na câmara da mente bélica Estou ocioso para descreditar o plano do Vufuzela De atacar o dono poderoso Ai, caramba Tem que apertar o botão Caraca, guys Preciso voltar, velho Mas e aí Não deve ser pra lá não Deve ser aqui mesmo Ah, só aqui mesmo Eita, mano O que é isso aqui, cara? Totalmente perdido esse cara, hein Totalmente perdido Cola então Cola aí, cola aí, cola aí Vamos brincar, vamos brincar Vamos brincar Mano, aqui é Galera lutando contra Galera e tamo aí, né A gente entra no meio da fight aí E sai matando geral Sei lá, essa arma aqui Cadê? Meu Deus Abençoa, Senhor Abençoa Nossa E aí, 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 aí Seu trouxão Tem mais ninguém aqui Esses bichos estão É forte a impressão minha, hein Opa Dropzinho Balitas Oh, ali sim, ó Branquinho Mas só 26, cara Como assim? Você é pobre, mano O bagulho me dá medo, cara Todoplastia é muito boa Então O que é uma mente bélica, exatamente? É um tipo de inteligência artificial programada para defender a humanidade contra o desconhecido Ok, tá A fofona aí, mano Meu Deus Onde eu tenho que ir agora, Jesus? Eita Isso não é bom não, velho Sei lá Acho que não é muito bom Não sei não Eu vou sair correndo Eu tenho que chegar lá Onde é que eu vou Dar moral para esses trouxão aí? Ah, então Não sei o menino imune também Tudo bem que o Pax Farm está sem bala Olha Todo pomposo, hein Vou carregar aqui Que eu vou ficar sem bala de novo Que isso? Que isso? Vai, vai Teleportar Vai, vai Vai teleportar Não é nada não Seu trouxão Ele veio Aí, beleza Vamos achar aquela mente bélica Nossa, mano Só na balita mesmo Caraca Que isso? Mó guerra, velho Olha isso, cara Ah Desculpa, meus amigos Vou deixar os guerrear Aumentar um pouquinho a vida Tô chatão, mano Mata o geral, velho Agora a galera Virou contra eu, né Agora tem duas raças Contra o Pox Os cara Duplica, mano Ok Acho que tá safe De novo É por isso, né Porque eu troco de arma Sempre na hora que eu vou Na hora que acaba A munição Ok Vamos lá É pra entrar aqui, né Ok Não? Não é não? O jogo pede Sei lá Sei lá Olha lá, mano Que jogo bugado, cara Cara Tá de mal com a vida, guys Ignore o Asher Encontre a mente bélica Reconecte ela à rede E nós cuidaremos do resto Que isso? Ô, louco, mano Quer apelar mesmo, então? Arranquei 39 na granada, guys Que que foi isso, cara? Ai, 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 ai Algo de errado não está certo Vai, sai Sai desse bagulho imune aí Proxão Só o imunezinho mesmo Pra você ficar vindo na minha frente Olha lá o outro imune Opa, tá bugado a caixinha Ô, louco Não te matei, cara Ok, ok Reconectando a rede da mente bélica Para iniciar um escaneamento Sim Podemos ver a conexão Ficando online Aguenta aí Temos possuídos Lá Tô vendo aqui, né, meu amigo Meu Deus Olha o tamanho Daquele bicho, cara Jesus Cristinho Caraca Eu acho que eu tô muito ferrado, guys Esse aqui é o filho dele ainda Matei o filho dele Agora tá potasso Tem mais deles Caraca, 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 caraca Tô com medo, velho Tem que lutar? Vai, hein Qualquer coisa Que tem aquele bicho ali Antes que ele chegue em mim Ok, vamos lá Meu Deus Conta a vidinha dele Ele criou um monte de cara, velho O que é isso aqui? Meu Deus, ele criou todo mundo ali Granada God É fora Munição, munição Cara, a gente não arrancou um terço da vida dele, velho Acabou a munição Aí ferrou, né? Falta muito pra gente carregar o ult de novo, velho Nossa, a munição tá acabando Cadê o bicho? Ah, é ele ali, velho Tô moscando Meu senhor Meu Deus Do céu Tô sem munição Cara, acho que eu tô muito ferrado, velho Eu acho que eu tô muito ferrado Galera Não está sendo fácil Não está sendo fácil Cara Tudo de novo mesmo? Eu vou ficar desse aqui pra sempre, velho Ah, não Nossa, jogo Obrigado Eu tô chegando ali, muni Ai, 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 ai Não está Vamos lá. Tá indo, guys. Tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo, tá indo. Ai, 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 ai. Preciso pegar aqui. Cadê aquele bichão? É esse mesmo. Vai, fora. Acabou. Tem mais ali. Quando aqui é drop. E guinha de campo, de novo. Galera, tamo quase, mas falta vinte e uma bala só. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Ai, pera no vidro, ai, com calma. Merda. Putz, não queria gastar bala com esses bichos, cara. Putz, eles se multiplicam. Oito balas, guys. Oito balas. Ah, você tá brincando comigo. Shit. Ai, eu morri agora, imagina. Olha esses drops, cara. Tá inestricavelmente ligado à ressonância harmônica dos tubos de fluxo magnético do sol. O quê? Eu tinha arma energética, né? Se usar bala e explodir no todo poderoso, vai levar o sol junto. Ele precisa saber disso agora mesmo. Isso aqui, mano. Porra. É a arma que a gente ganhou lá da recompensa, né? Fui burrão agora. Diga-me novamente para nós, o que torna seus guardiões dignos da luz? Qual o preço de tal poder e imortalidade? Devoção. Sacrifício. Morte. Morte. Explique. Devoção inspira bravura. Bravura inspira sacrifício. Sacrifício leva à morte. Então, fique à vontade para se matar. Devoção. Sacrifício. Eu nasci como um rejeitado. Tachalé. Como de costume entre os capaz, fui marginalizado e largado para morrer. Eu fui esgatado por um velho estudioso também desonrado. E viu em mim algo reformável. Ele me criou. Me educou. Me treinou. Me treinou. E, em troca, eu me tornaria um veículo para sua vingança. Contra o império que o desapontou. Que desapontou a si próprio. Rejeição. Rejeição. Ridicularia. Tormento. Me fizeram mais forte. Eu tenho tudo de mim, não apenas pela aceitação, mas pela glória. Sob a minha máscara, porta-voz, está a face da devoção e do sacrifício. Eu nunca tomarei a luz à força. Fazer isso seria admitir o fracasso. E eu nunca fracasso. Agora, você vê por que eu serei escolhido? Posso ver agora. Posso ver tudo o que você fez. Nossa operação na lua choviana foi um sucesso. Assim que a jaula estiver completa, nós teremos tudo o que precisamos para começar o processo de extração da luz. Tome-nos. Tudo pelo qual trabalhamos está aqui, pronto para ser tomado. Tudo o que resta é a sua palavra. Não. Essa não é a maneira. Velho amigo. Mas é a maneira. A única maneira. Não para mim. Esse cara parece aqueles bichos do Bob Esponja, mano. Esse cara aí, ó. Eu acho. É, guys. Tá ficando mais e mais perto de tudo acontecer, velho. Dele querer destruir o bagulho, extrair a luz, fazer tudo e querer ser o escolhido. E da gente ir lá, arrebentar com a cara desse cabaço aí, né? A vanguarda está de volta. A chacra se preparando para o ataque final da retomada da Cidade das Mãos de Gal, da Legião Vermelha. Vale com Haltorn, Zavala e Cora. E cai de seis na chacra. Galera, então, parece que estamos chegando perto. Espero que vocês tenham gostado desse episódio bastante extenso. Fizemos bastante coisa. Lutamos com vários gigantes, cara. Pelo amor de Deus, velho. Foi muito da hora. Deixa o seu like. Compartilha para a sua divulgação do canal. E até amanhã, onde a gente vai conversar com esses caras aí, cara. Promete, guys. Não percam, então. Valeu. E até lá.